Deta na Moral, oferecimento tremendão à loja do seu carro. E aí galera, tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, quatro e meia da tarde, aqui pela TV Santa Cecília. Tem também o reprise, terça pra quarta, uma da manhã. Aliás, hoje é um programa todo coisa de arquiteto. Aliás, pra quem não sabe, eu também sou arquiteto e estou estreando aqui na Santos Arquidecor 2009. E é isso que a gente vai ver hoje. Nós vamos dar um rolê pela amostra, que tá muito linda. Vários espaços maravilhosos, dá vontade de se querer tudo pra sua casa. E eu fiz a garagem aqui pra AutoStar, mó honra ter esse trabalho junto com a Volvo e a AutoStar. E é isso que nós vamos ver no programa de hoje. Rola a abertura aí. Bom, esse ano aqui é a Santos Arquidecor 2009. Eu vou conversar com várias pessoas, todas elas muito essenciais. Agora o Luiz Fernando, engenheiro responsável aqui da Santos Arquidecor, nós sofremos aqui, Luiz Fernando. Você então nem se fala, né? Nem fale. Mas deu certo, no final deu tudo certo, né? 43 espaços coordenados, todos plenamente executados. Ficou muito bonito, né? Mas foi bacana. O que você acha que foi o mais difícil de resolver aqui? Todo dia o teu rádio não devia parar, né? Aqueles pipinos, pipi, pipi. Teve o mais difícil, assim, que você elencou. Não, esse aqui vai ser difícil de eu resolver. Acredito que o mais difícil mesmo tenha sido hoje, que é o derradeiro, né? Que tinha hora pra terminar, não tinha o dia seguinte. Todo mundo desesperado. No entanto, todo mundo tava imbuído de terminar. Então, acho que foi... Valeu. Foi coletivo a coisa, né? Você tem aquela sensação, eu dei uma andada pela casa, você fala, Ah, não, isso aqui não vai ficar pronto hoje. Você não tem essa sensação? Às 5 da tarde eu tive, gente. Mas pô, né? E agora quase 9 horas da noite tá tudo pronto, lindo e maravilhoso. Cheio de ambiente lindo. Perfeito, né? Profissionais competentes, né? Então, estamos bem servidos em Santos. Legal. Luiz Fernanda, o engenheiro responsável da Santos Arquidecor 2009. Valeu, Fernandinho. Parabéns pra nós. Parabéns pra esse espaço. Bom, estou eu aqui passeando pela Santos Arquidecor 2009. Essa figura aqui você vai ver muito durante esse programa especial. Coisa de arquiteto dentro da moral, Alê Casasco. Você teve um pitinho outro dia lá, né, Alê? É difícil, né? Foi no penúltimo dia, né? É difícil acontecer, mas é... Aconteceu, cara. É melhor, porque as pessoas não têm ideia da tensão que é. Porque você pegar uma obra sem um prazo determinado como é aqui, tem que entregar tal dia, impreterivelmente, tem que sair todo mundo, não passa mais ninguém. A gente fica numa tensão, assim, pré-entrega. E a gente, o que a gente tem que entender, o gostoso da casa é isso. Você sabe que você tem o prazo, você sabe que você tem o teu limite de trabalho, você tem os seus parceiros. E são outros 44 espaços que também tem parceiros, né? Então você tem vizinhos, todo mundo quer passar, todo mundo quer terminar o seu espaço, todo mundo tem o seu prazo. Parabéns pelo teu espaço, fala um pouquinho dele. É, eu posso chamar o papai também? Posso chamar o velho? Ô, vem cá, não, aqui é assim, vai, vai, aqui é assim. Ô, olha o papai aqui. Esse ele, ele falou assim, né? Eu vou só das ideias, não trabalho mais. Então, a gente tem que respeitar a idade dele, né? Senão não tem jeito, né? Como é que foi, papai? Olha, foi uma experiência nova, porque foi o Alexandre quem fez, praticamente. O mérito é todo dele. Qualquer bronca é com ele, qualquer mérito é dele. Eu tô muito fora, eu tô lá pro lado do Espírito Santo, eu tô em Minas, então a gente tá numa luta danada. Cheguei no sábado, tô indo embora na segunda, então tá tudo na mão do filhão. Tá na hora de assumir também, né? Tá na hora, já tá com 23 anos, pô. Se ficou bonito, foi ele que fez. 23 e surfe, nem isso, né? Opa, tem mais, tem mais. Lembra, né? Se ficou bonito, foi ele que fez. Se ficou feio, fui eu. Adoro o seu pai, de coração. É recibo. E parabéns pra vocês. Agradeço essa adorada, mas a gente faz o que pode, né? Ninguém pode dar o que não tem. Então a gente sabe que errou, sabe que continua errando, fica pedindo adeus a todo momento que nos ilumine, que nos permita acertar. Mas de vez em quando a gente erra e a gente espera o perdão dos outros porque a gente tá perdoando os outros também. Desses aqui só vem energia positiva. Foi um prazer ter vocês aqui. Isso é bom, você também, irmãozinho. Vamos curtir a festa. Obrigado, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O grupo Soldier investe em eficiência e estrutura para oferecer as mais avançadas soluções em proteção. Tecnologia digital de ponta, comunicação constante e vigilância especializada fazem parte da competência Soldier. Faça escolha inteligente. Grupo Soldier. Mais do que segurança. Qualidade de vida 24 horas por dia. A Opium Faberglass, fabricante de 86 modelos de caiaques e canoas para competição e lazer em parceria com a Canoa Brasil, oferece agora para você serviço de garagem náutica para seu caiaque ou canoa. Aproveite 100% dos seus momentos de lazer, pois nós cuidamos da sua embarcação para você. Opium Faberglass e Canoa Brasil. Rua Afonso Celso de Paula Lima, 16, ponta da praia em Santos. Telefone 3261-2229. Apoio Celso de Paula�� Estimivo 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 Em Música Música Potenza Som e Luz e Banda Electra realizando a sua festa Especializada em casamentos, formaturas, 15 anos, eventos corporativos e shows Com uma estrutura diferenciada e um atendimento personalizado Há mais de 10 anos realizando sonhos Música Potenza Som e Luz e Banda Electra telefone 3221-3156 Ou acesse www.potenzasomeluz.com.br Música 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 Música